do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Participam da reunião de forma presencial o deputado Carlos Soares e, de forma remotamente, os deputados Elita Aquino, Ulisses Gomes, Gustavo Santana. O deputado Gustavo Santana está presencial. A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente, o vice-presidente. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda a todos os participantes presenciais ou remotos que evitem em seus pronunciamentos à abordagem de temas eleitorais, bem como o uso de materiais e vestimentas e vestimentas alusivas às campanhas. Registro de candidat... Registram-se as candidaturas do deputado Cássio Soares para presidente e do deputado Elita Aquino para vice-presidente. A presidência subterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6 do artigo 9 do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, como vota o deputado Cássio Soares? Eu voto na candidatura única. Esse deputado vota no deputado Cássio Soares. Como vota o deputado Elita Aquino? Eu voto na candidatura única, como o deputado Cássio Soares. Também para o cargo de... Deputado Ulisses Gomes. Deputado Ulisses Gomes. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Presidente, boa tarde. Voto no deputado Cássio Soares. Deputado Gustavo Santana. Como vota? Presidente, voto no deputado Cássio Soares. Proclama eleito para presidente o deputado Cássio Soares. Em que passo? A presidência vai dar início à votação para o cargo de vice-presidente. Como vota o deputado Cássio Soares? Eu voto no deputado doutor Elita Aquino. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Eu voto no deputado Elita Aquino. Deputado Gustavo Santana. Eu voto no deputado Elita Aquino. Deputado Elita Aquino. Eu voto na minha candidatura única, como vice. Esse deputado também vota na candidatura para vice-presidente o deputado Elita Aquino. Encerra-se a votação. Proclama eleito para vice-presidente o deputado Elita Aquino e deputado Cássio Soares para presidente. Essa comissão declaro empossados como presidente o deputado Cássio Soares a quem passo a direção dos trabalhos. Muito obrigado, deputado Inácio Franco, pela condução dos trabalhos. Sempre muito atento às nossas questões. E agradeço a oportunidade, a confiança, mais uma vez, do deputado doutor Elita Aquino, do deputado Ulisses Gomes, do deputado Inácio Franco, também do deputado Gustavo Santana, por confiar a mim, mais essa missão aqui na Assembleia Legislativa. E aproveito para cumprimentar também o nosso amigo, deputado, o nosso decano, e sempre professor, mestre, deputado doutor Elita Aquino, pela sua eleição como vice-presidente também para mais essa missão. Aproveito aqui, conforme solicitado, passo a palavra ao empossado, como vice-presidente, deputado doutor Elita Aquino. Eu também, da mesma forma, agradecer ao deputado Inácio Franco, a vossa excelência, na condição de presidente, e dizer que nós estamos aí exatamente para cumprir a nossa missão e agradecer a sua presidência e a indicação para ser vice-presidente. Agradecer pela confiança e, certamente, fazer cumprir o regimento na escolha do nosso Agostinho Patrus, que é a candidatura única e que acho que será de muito bom, vamos dizer assim, muito importante para o Poder Legislativo lá no, certamente, no Tribunal de Contas. Então, nós estamos aí para agradecer, sobretudo, a confiança e cumprir a nossa missão nesse mistério da eleição. e agradeço muito a todos vocês. Muito obrigado, deputado doutor Elita Arquini. Indago aos demais colegas se há mais alguma questão a ser colocada e não havendo cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares.